José Ribeiro! Tens a beleza da rosa Uma das flores mais formosas Tu és a flor do meu lindo jardim Que eu a quero só para mim O teu suave perfume Às vezes causa-me ciúme Ao te deixar se tornou coração Usada a mais pura paixão Porém, tenho medo Que tua beleza de rosa Se transforme num espinho Quase morro Só em pensar Em perder teu carinho Tenho medo Que esta paixão Seja uma ilusão sem fim Tenho medo Que não sejas a flor Do meu triste jardim O teu suave perfume Às vezes causa-me ciúme Às vezes causa-me ciúme Tenho medo Tenho medo Que esta paixão Seja uma ilusão sem fim Tenho medo Que não sejas a flor Do meu triste jardim Do meu triste jardim Do meu triste jardim